A igreja matriz da paróquia de São Sebastião reúne vários santos, mas o que poucos sabem é que as colunas são dedicadas aos apóstolos. Esta faz referência a São Tomé, aquele que reconheceu suas fraquezas e colocou a fé acima de tudo. O santo ainda não leva o nome de comunidades de Andradas, mas possui milhares de devotos que testemunharam graças. Nós temos aqui na igreja matriz, essa igreja foi sagrada, no ano de 1962, e quando se faz a sagração de uma igreja, são colocadas nas paredes e nas colunas placas representando, as colunas representam os apóstolos, e aqui nós temos uma coluna que representa o apóstolo São Tomé. A nossa fé católica é apostólica, por quê? A definição igreja católica apostólica romana, católica porque é universal, ela está presente em todo o mundo, apostólica porque a nossa fé provém dos apóstolos, inclusive do apóstolo São Tomé. Romana porque ela tem a sede em Roma, o sinal do sucessor dos apóstolos e do apóstolo Pedro é o Papa. Um dos momentos mais lembrados da vida de Tomé está relacionado ao fato de ter duvidado de seus companheiros, quando disseram que viram Jesus Cristo ressuscitado. Neste sentido, representa cada um de nós, quando passamos por momentos de dúvidas. Tens me chamado por tanto tempo, e agora que estou aqui, não vais falar comigo? Oh meu senhor, por favor, perdoa-me. Minha fé me abandonou, perdoa-me. E aí Tomé, da incredulidade, vai fazer a mais bonita profissão de fé da Bíblia. Ao se aproximar de Jesus, ele vai dizer, meu Senhor e meu Deus. Então Tomé deu um passo importante da incredulidade para a fé, para a crença plena e total, reconhecendo Jesus como Senhor e Deus. Por isso que o povo fala, a fé de São Tomé, tem que crer para ver. Mas na verdade, Tomé foi aclamado por Jesus como bem-aventurado, como feliz. Feliz porque acreditou no ressuscitado. E Jesus garante que todo aquele que acredita no ressuscitado é um bem-aventurado, assim como Tomé. Segundo o cônigo Simão, inúmeras passagens bíblicas inspiradas na vida de Tomé devem ser exemplos na vida do cristão. Com fé e amor a Jesus, evangelizou muitos povos. Jesus estava reunido com os demais apóstolos e alguém chegou dando a notícia que Lázaro estava morto. E aí Tomé convidou Jesus e os demais apóstolos para ir morrer com Lázaro. Claro que Tomé ainda não tinha noção que Jesus iria ressuscitar Lázaro. Em uma outra passagem, quando Jesus falou que na casa do Pai há muitas moradas e ele veio para preparar essas moradas, Tomé disse para Jesus, como nós vamos chegar à morada eterna se nós não sabemos o caminho? Aí Jesus vai dizer para Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. As histórias de milagres relacionadas a São Tomé também são inúmeras. Uma das mais lembradas aconteceu na região da Ásia, logo após a passagem de um tsunami. Quando aconteceu aquele tsunami, uma igreja dedicada a São Tomé, inclusive que contém relíquias de São Tomé, tudo foi destruído pelo tsunami, menos a igreja. E a partir daquele momento, naquela região da Ásia, o povo passou a ter mais fé e respeitar ainda mais os cristãos católicos, justamente por causa, porque viram naquele fato uma ação, uma intervenção de São Tomé naquela região praticamente destruída pelo tsunami. E muitas pessoas foram salvas e a igreja permaneceu intacta. Em Minas Gerais, São Tomé é padroeiro da cidade de São Tomé das Letras, localizada há cerca de uma hora e meia de andradas. Por lá, aconteceram comemorações religiosas e as bênçãos foram espalhadas por todo o Estado. Também é protetor dos engenheiros e arquitetos, que hoje em especial agradeceram o dom de Deus. Tu cresste, Tomé, porque me viste. Bem-aventurados os que não me viram e creram.